Oração a São Francisco das Chagas Ó São Francisco, estigmatizado no Monte Alverne, o mundo tem saudades de ti como imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem, dos teus pés descalços e feridos, das tuas mãos trespassadas e implorantes. Tem saudades da tua voz fraca, mas forte pelo Evangelho. Ajuda, Francisco, os homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a purificação da penitência. Ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas de pecado que oprimem a sociedade hordienda. Reviva, na consciência dos governantes, a urgência da paz, nas nações e entre os povos. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de fazer frente às insídias das múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos, por toda espécie de maldade, comunica, Francisco, A tua alegria de saber perdoar, a todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém. São Francisco das Chagas, rogai por nós.